Música 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 Exaltar os beijos, exaltando suas minhas Calando seus gênios Destruindo sua soberania Não é questão de dar pedra nos seus corpos Mas sim alimentar o maior disputador Que se anude, use e abandona Sem honra Sem densidade Música Sem densidade Música 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 Seus gênios destruindo sua soberania Não é questão de estar belo aos seus corpos Mas se alimentar no ágil do treinor Quem se ilude, puse e abandona, Senhor Sem dedos da vida Fluxo da imaginação São todas as coisas existentes Doutadas de iguais Possibilidades Infinidades de paz também Confomos esse todo Transformando o universo mental São irrealindade E você inocente ainda acusa O destino por todas as suas desgraças E alimentando medos e culpas Não enxergando sua falta de sincronicidade O corpo é mente O universo é mental Não deixe a chama apagar Dos lados aos seus filhos silenciados A verdade chega clara Como um novo dia Escuta-me merda No início do universo És a chama viva Em minha travessia Depois de vencer todos esses desafios E ser consagrado rei Sabendo que o que está em cima É igual ao que está embaixo E que nada, nada Fonge além Crescer Crescer Geminar Crescer Geminar Crescer 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 Música 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 Música